O Leonardo Lages está trazendo uma informação interessante de um Boeing P-8A Poseidon sobrevoando a Romênia. Os aviões de combate, os aviões de reconhecimento, os aviões, os drones, não só em relação à Romênia, mas até em relação às proximidades da Moldávia, têm atuado muito intensamente nos últimos dias e nas últimas horas. Então, eu queria dizer para vocês que vocês tenham em mente que nós estamos indo para um momento, e esse momento é o momento da cimeira da OTAN, onde nós estamos, muito provavelmente, abrindo uma nova janela para o acirramento do conflito. O ataque ontem contra a Lviv foi um ataque importante, sob o ponto de vista militar, mas foi uma mensagem política muito forte também. Porque os ucranianos têm atacado muito fortemente o Donetsk, tem atacado muito forte o Donetsk, e tem usado no Donetsk muitos sistemas da OTAN, e falam que foram os challengers, mas é possível que outros armamentos também entregues pela OTAN tenham sido visados nesse ataque contra a Lviv. Vejam, nós estamos falando de uma situação que merece, com certeza, o benefício da dúvida. São versões, de um lado e de outro. Canais russos, fontes abertas russas, dizem que foram depósitos de armas que os ucranianos estão recebendo do Ocidente. Os ucranianos acusam os russos de atacarem instalações civis. Então, estão dadas as versões. E quero repetir que os Estados Unidos anunciarão um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, que incluirá munições clusters. Quem está dizendo isso já são as grandes redes da mídia tradicional na Europa e nos Estados Unidos. Então, espera-se que os Estados Unidos anunciem um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, provavelmente amanhã, e isso antes da cimeira da OTAN, incluirá munições, muito provavelmente cluster, pela primeira vez, e isso efetivamente está sendo veiculado por Deutsche Welle, por Le Figaro, por Le Monde, por Corriere de la Cera, por CNN, enfim, por NBC, e por todas as redes que, de alguma forma, têm uma certa sincronia na interpretação, na difusão de certos temas relativos a esse conflito. Na semana passada, pela primeira vez, se não me falha a memória, foi a CNN que anunciou essa questão que o Biden estava considerando a aprovação de transferência das super controvérsias armas, as munições cluster para a Ucrânia. Porque, vamos ser muito sinceros e muito francos, quando não interessa para determinados agentes, eles evocam as questões relativas aos direitos humanos para pedir... E houve um problema relativo ao Brasil recentemente, não me falha a memória, no ano passado, onde muitos desses países, das organizações multilaterais, inclusive, sugerem a supressão da fabricação dessas armas. E eu sou favorável à supressão, mas eu sou favorável a uma supressão erga homens. Tem que valer para todos. Tem que valer para todos. Porque não adianta pedir para alguns não deterem esse armamento, porque ele é extremamente lesivo, é extremamente... mais do que letal, né? Provoca ferimentos muito difíceis para o ser humano. Então, quer dizer, não adianta proibir um país ou proibir outro país e permitir que, nesse momento, por exemplo, sejam feitas transferências dessas armas de maneira a naturalizar a utilização desse armamento, né? Então, eu acho, e quero repetir, que uma das coisas que a gente tem que combater com mais ênfase na nossa percepção da análise política, dos fatos, é a hipocrisia. Então, se não pode cluster para um, não deveria poder para outro também. E houve uma discussão muito dura aqui no Brasil no ano passado referente a esse tema. As munições cluster são proibidas por mais de 100 países. E eu vou explicar aqui para vocês por que elas são proibidas por mais de 100 países. Porque elas espalham bombas em grandes áreas, né? Que podem não explodir com impacto e podem representar um risco de longo prazo para quem as encontrar, né? Semelhante à questão das minas terrestres. E aí você tem toda a questão das mutilações e tudo mais. Só que, vamos e venhamos, né? Os Estados Unidos e a Ucrânia, se não me falha a memória, a gente precisa consultar, e eu até peço a vocês, se tiver alguém nos assistindo que detém essa informação, me parece que ambos os países, tanto Estados Unidos como Ucrânia, não seriam signatários dessa proibição, tá? Agora, para que haja uma adesão de 100 países ou mais de 100 países, há pressão política por parte de alguns agentes no sentido de que se pratique o banimento das clusters. Então, quando eles fazem a pressão política, eles dizem o seguinte, olha, não pode ter cluster, porque cluster é perigoso para as crianças, porque é perigoso para a população civil, é perigoso, né? Do ponto de vista da mutilação, potencial e tal. Agora, não pode valer para uns e não valer para outros, né, gente? Esse é o grande ponto, e eu acho que aí a gente acaba encontrando a exposição dessas hipocrisias e dessas incongruências, né? Tá aí, pô. Estados Unidos vai mandar cluster. E eu não tô aqui fazendo juízo de valor em relação ao fato de ser Estados Unidos, podia ser a Rússia, podia ser a China, podia ser quem quer que seja. Vão mandar cluster para a Ucrânia, mas querem que os outros não produzam clusters com a escusa da questão do direito à dignidade humana. O mesmo vale em relação à questão de preservações, de cunho ambiental, o mesmo vale em relação a barreiras não tarifárias no comércio exterior. Agora o Brasil tá brigando para poder pactuar o Mercosul com a União Europeia em condições que não sejam aviuntantes. Então tá aí o dado. Eu vi até uma live, me entregaram fazer um pequeno parênteses aqui, uma live que me mostraram agora há pouco, em que alguém me criticava, dizendo que eu seria alguém que acredita que o Brasil deva produzir tudo, deva fazer tudo. Eu não acho isso, gente. É uma impressão equivocada. Talvez quem esteja dizendo isso não ouviu a íntegra da minha proposição. Eu acho que o Brasil deve dirigir seus esforços para aqueles setores nos quais é mais competitivo e deve ter a maior autonomia possível nos setores nos quais não seja tão competitivo quanto, por exemplo, em relação à questão da soja, do minério. Só a favor do beneficiamento, do valor agregado, ótimo, tudo bem. Mas eu acho que as coisas devem ser feitas guardando um princípio, que é o princípio da parcimônia e da razoabilidade. O princípio da parcimônia e da razoabilidade. Isso tem que ser adotado em todas as condições possíveis e imaginárias, ao meu ver.